Meus amigos, nessa eleição eu vou me posicionar com isso que eu não fiz nunca. E perguntam de todo lado, missionário, em quem você vai votar? Eu vou votar no Bolsonaro. Eu examinei os projetos, achei dele o melhor, principalmente no caso da ideologia de gênero. Estão tentando convencer meninos que podem ser meninas, ou meninas que podem ser meninos. Isso é uma loucura, a natureza já reservou, por ordem de Deus, quem é que será? Eu examinei todas as propostas e encontrei a dele a mais coerente com aquela que eu creio, que eu acho que é melhor para a nação. Então agora no domingo eu vou bater 17. Para o Rio de Janeiro eu queria pedir vocês para ajudar-me a eleger dois filhos que já são deputados. O Marco Soares, que já está em Brasília, é combativo, o número dele é 2533. E o Felipe Soares, que já é deputado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o número dele é 25333. Em São Paulo eu tenho dois filhos também que vão para a reeleição. O primeiro é o Davi Soares, 2533, e o segundo o Daniel Soares, 25333. Eles ocupavam outros cargos e agora estão indo respectivamente deputado federal e estadual. Em Minas Gerais, André Soares, 2.700, professor Alete, 27.456 para deputado estadual. Eu queria que você me ajudasse a eleger dois amigos para senadores. Você vota em duas pessoas, você não estará anulando o seu voto. O primeiro você coloca o Carlos Viana, 310. E o segundo nome é o Rodrigo Pacheco, 250. E assim nós vamos fazendo o trabalho que é preciso fazer pelo Brasil, para que o povo brasileiro tenha dias melhores. Por exemplo, no Espírito Santo, o senador Magno Malta, para a reeleição dele, é 222. E para deputado federal, é Lauriette Malta, 2222. No Paraná, doutor Ulisses Falsos, 5530, e doutor Andressa Albuquerque, 55300. Na Bahia, o Luciano Braga, 2.800, o número dele para federal. E para estadual, o Júlio Muniz, 31.111. Vamos passar agora para o Rio Grande do Sul. Duas irmãs, a Lisiane Baia, que é deputada estadual, ela vai para federal. O número dela é 4041 e a Franciane Baia, que é o 4414 para deputada estadual. Nós somos cidadãos, devemos nos manifestar e dia 7 é o dia da nossa vitória. Muito obrigado.